E aí Fausto? E aí Rafa? Que dia é hoje mano? Hoje é dia 12 do 12 de quase 2000, é 2010, não dá pra ver. Irada. E aí, vamos fazer o que agora? Hoje vamos fazer o terceiro Salto on the Bass. Isso aí, quase catear? É nóis, massa. Estamos juntos, vamos nos divertir. Adiós. 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 Vamos lá. Vamos lá.